O Salmo 79, assim como o Salmo 74, foi escrito no período do cativeiro babilônico. Inicialmente, ele descreve a desolação de Jerusalém e a morte de seus habitantes. Na sequência, o Salmo registra uma súplica para que as nações inimigas sejam punidas pela destruição do povo de Israel. O Salmo finaliza com uma canção de gratidão e louvor. Nossas palavras, o Salmo 79 é um grito de fé e esperança em meio ao caos. Inicialmente, o salmista descreve a realidade onde ele se encontra. A possibilidade do contexto do Salmo ser aquele do cativeiro babilônico, lança a luz sobre as palavras que o autor tece. Ele relata uma invasão estrangeira que ocorre contra o povo de Deus, apresentando um cenário de guerra, no qual o sangue de seus concidadãos é derramado, os cadáveres não são sepultados e a zombaria contra o povo toma conta da nação. Consequentemente, o autor apela para que Deus se vingue das nações que trouxeram o próprio ao povo. Ele clama aos céus, informando a Deus que, por Israel será a nação escolhida, a zombaria que recebe é, em última análise, direcionada contra o próprio Deus da nação. Entretanto, o Salmo conclui fazendo menção a um povo que deve ser considerado pelo ouvinte como sendo composto por ovelhas do grande pastor. Em sua obediência, esse povo, apesar de seus problemas e dificuldades espirituais, sempre dará graças ao Eterno. O Salmo comunica lições importantes para a vida cristã. A primeira lição envolve a tribulação e as provações na vida do cristão. O próprio Jesus, ao abordar tal realidade, diz No mundo tereis aflições. João 16, 33 Em outras palavras, Jesus não isenta seus filhos de problemas na vida terrestre. Porém, ele promete que, ao decidirmos cooperar com o céu, seremos co-participantes de seus sofrimentos e futuros recipientes da vindoura libertação deste mundo. Em realidade, é diante desta compreensão que o salmista pergunta Até quando, Senhor? Igualmente, é diante dela que perguntas similares de cristãos ao longo dos séculos têm sido feitas. Contudo, a mesma dinâmica nos garante que a resiliência presente do cristão há de dar lugar para a promessa de uma vingança divina sobre o inimigo de toda a humanidade. Consequentemente, o Salmo não encerra somente com o clamor do autor, mas com a esperança na eternidade como ecoada na voz do crente. Apesar das aflições que o cristão possa enfrentar, é preciso louvar a Deus, no modo descrito pelo apóstolo Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4, 4 Render graças a Deus e louvores a Ele nem sempre é fácil na prática. Porém, quando há um íntimo relacionamento do crente com Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, preenche a vida deste, levando-a a uma vida de louvor, apesar das aflições. Que no dia de hoje, apesar das aflições que possam surgir, você se lembre deste verso Alegrai-vos sempre no Senhor. E a paz de Deus invadirá a sua mente e seu coração. Amém.